Hoje temos aqui mais um Model 900 da Gradiente, esse aqui é o sétimo vídeo de um aparelho desse que a gente faz no nosso canal. A gente sabe que às vezes as pessoas não querem ver repetições, mas ao longo dos anos é o tipo de aparelho que não incomoda não. As pessoas gostam de rever esse modelo de equipamento, ver as suas funcionalidades e como ele se apresenta tocando também. A gente está vendo aqui, ele tem conexão fono, tem aqui também o aterramento, auxiliar, conexões tape deck, pré-equalizador também, inclusive esse play você pode utilizar para outros equipamentos, para DVD, CD player, enfim, vários outros aparelhos podem ser conectados aí. Aqui a gente tem as conexões de antena AM e FM, aqui as conexões de caixas de som, você tem possibilidade de ligar até 4 caixas, respeitando a impedância. Aqui, 110 e 220 volts é a chave que muda a voltagem e aqui você tem duas tomadas para alimentar seus outros equipamentos. Aqui é o cabo, é original ainda da Gradiente, é um cabo alongado, não teve miséria. E aqui a antena que vem, antena de ferrite de AM que vem com o aparelho totalmente preservada ainda. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para mostrar esse aparelho funcionando. Virei o receiver, vamos observá-lo agora pela parte da frente, começando aqui com o gabinete que está original e muito bonito. E a parte da frente, esse é um aparelho que sempre impressiona muito bem. A gente vai vendo aqui todo o painel frontal muito bem conservado. Marca do fabricante, modelo dele aqui, model 900, todo o visor também preservado. E a serigrafia em muito bom estado, como a gente vai vendo aqui, com um desgaste aqui no volume. Nesse trecho do volume ele tem um desgaste somente. No restante está tudo bem legal mesmo. O aparelho que tem aí, saída para fone de ouvido, ele tem o loudness estéreo mono. Ele tem o tape monitor, você pode ligar tape deck, equalizador também. Controla aí as quatro caixas de som que você pode conectar, sistema A e sistema B. E aqui você liga. Vamos baixar o volume por enquanto. A gente vê o painel aí, mostrando o ponteiro aí das estações com vermelho. O estéreo também assinalado. E aqui o ponteiro, né, de nível de sintonia, também aceso e funcionando bem. A gente vai passar algumas estações rapidamente para a gente poder avaliar como ele está pegando aí. Mas antes disso a gente vai ver aqui, agudos, graves, balanço, volume e o botão de função AM, FM, FM, mute, fono e auxiliar. Vamos dar uma passadinha então nas estações aqui. As vendas de livros no Brasil deste ano, feito pela consultoria Nelson. As assustadoras. O amigo outro dia jogou no... 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 Menezes. Uhum. E eu queria ganhar um prêmio de vocês. Esteve conosco agora às 10 horas. Tá no vento, mas a última palavra... Ele não entrou. Faltava um... Bom, a gente vendo aí que pega bem, pega estéreo, né. Tudo que pedires em meu nome... Então eu vou baixar aqui e vou passar para fundo, né. Nós vamos ver como que ele toca também. Vou baixar aqui o bracinho. E vamos vendo ele tocar também. Tocando fundo nos dois canais também. A gente vai colocar aqui um CD. Eu vou tocar aqui. Para isso nós vamos abaixar o volume e colocar em auxiliar. Pronto. O volume aqui, ó. Vamos ver, ó. Canal lá do direito. Canal lá do esquerdo. Tocando muito bem também. Esse lindo Model 900. E aí, gente. Com isso, nós vamos ficando por aqui. Eu sempre agradeço a atenção de vocês. Vocês sempre prestigiam muito o nosso canal. Sempre dando uma força aí. Críticas bem legais para ajudar, para melhorar. A gente fica muito feliz com isso. E no próximo vídeo estaremos aí contando com vocês também. Grande abraço a todos. A gente se encontra lá. Grande abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho